Música Te recebo, Amanda Te recebo, Bruno Por meu esposo E te prometo ser fiel Te amar e te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias nas nossas vidas Música 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 Não importa se você quiser me afastar Quatro, quatro, quatro Não importa se você quiser me afastar Não importa se você quiser me afastar Porque no céu, porque no céu, com as estrelas Eu acho que eu vi você Eu acho que você quer me afastar Eu ainda quero te seguir Eu quero te dar um bom Eu ainda quero te dar E até a próxima Eu quero te perder Eu vou te dar uma lima Eu quero te dar um grande Eu quero te dar Que eu quero te ver Eu 이섛 Eu quero te dar Mas é Eu quer te dar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.